Vida longa e próspera! E aí, Terráquio, tudo bem com você? Eu sou o Nelson Assad e seja muito bem-vindo ao canal Imagine Mais! No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre uma super bactéria descoberta no espaço que pode ameaçar toda a vida na Terra. Você pode imaginar que a Estação Espacial é o lugar mais limpo já criado pelo homem. Um ambiente livre de germes, livre de vírus e livre de todo tipo de fungo e todo tipo de organismo que possa causar mal à espécie humana. Só que, porém, novas análises descobriram que tem um tipo de bactéria crescendo dentro da Estação Espacial que ela pode ameaçar não apenas a vida dos astronautas, mas a vida de toda a humanidade. No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre a descoberta dessa super bactéria e o quão perigoso ela é para a raça humana. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal e marcar o sininho das notificações. Toda semana tem vídeo novo, vídeos sobre curiosidades e vídeos sobre experiências. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva já! Analisando as amostras vindas da Estação Espacial, os cientistas descobriram que tem uma super bactéria crescendo dentro do ambiente da Estação Espacial e não é uma bactéria qualquer. É uma bactéria que se modificou geneticamente no espaço, na microgravidade. Ela modificou a sua estrutura genética e se tornou muito resistente a todo tipo de antibiótico e a todo tipo de remédio que combate os vírus e as bactérias nos dias atuais. Essa bactéria ameaça não apenas a vida dos astronautas que estão lá em cima, mas ameaça também a nossa vida. Pois na Estação Espacial, os astronautas estão isolados da Terra. Não tem como a bactéria vir pelo espaço e cair na Terra. Só que, porém, sempre existem missões indo e voltando da Estação Espacial. E essa super bactéria pode se alojar dentro de alguma dessas missões de retorno e vir parar aqui na Terra. Como não existe medicamento capaz de destruir essa super bactéria, ela provavelmente arrasaria a raça humana. Isso é muito preocupante. Uma super bactéria modificada no espaço, ela pode a qualquer momento vir para a Terra através das missões de retorno e se espalhar pelo planeta. Hoje em dia, não existe antibiótico capaz de combater essa super bactéria. A NASA está estudando retirar os astronautas da Estação Espacial e usar algum método para esterilizar aquele ambiente. Só que, porém, por causa da resistência dessa super bactéria, dificilmente eles vão achar alguma coisa que possa esterilizar a Estação Espacial. A NASA está extremamente preocupada. A Roscosmos, que é a agência russa que leva cosmonautas para a Estação Espacial, também está muito preocupada com essa super bactéria. E ela vem se desenvolvendo, ela vem se modificando dentro da Estação Espacial. Vendo essa notícia, eu pensei comigo, será que não é a própria NASA, será que não é a própria Rússia que criou essa super bactéria no espaço? Porque eu não sei se você sabe. Na Estação Espacial existem vários laboratórios de pesquisa. E, com certeza, as pesquisas que são feitas lá, são pesquisas que não poderiam ser feitas aqui na Terra. Primeiro, por causa da gravidade. E, segundo, por causa da sua periculosidade. Então, provavelmente, dentro da Estação Espacial, eles fazem experiências genéticas com bactérias, com vírus. E, provavelmente, pode ser que essa bactéria tenha fugido de dentro do ambiente de pesquisa e contaminado toda a Estação Espacial. Vamos aguardar as próximas notícias para ver o que será feito a respeito dessa super bactéria. E vamos torcer, é claro, para que ela não chegue aqui na Terra. Para que ela continue lá dentro da Estação Espacial. Porque, se chegar aqui na Terra, nós estamos realmente perdidos. Já não basta as doenças que a gente tem que enfrentar, a gente teria que enfrentar uma bactéria mutante do espaço. Igualzinho nos filmes de ficção científica. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos alertar a sociedade sobre o risco dessa superbactéria. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, marca o sininho das notificações. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Eu desejo para você uma vida longa e próspera. E até mais. Tchau.